A função do arranjador é uma função super importante. Tanto nesse sentido de orquestrar toda a coisa e fazer em função do intérprete. Você vai re-harmonizar uma música do Noel, você tem que fazer uma harmonia e característicamente para um cantor, como tem vários cantores que vão participar, você tem Paulinho da Viola é uma característica, tem a Ivete Sangada é outra característica. É agora que vai acontecer, porque o trabalho já foi feito, agora a gente está levantando tudo com a banda e esperando os cantores chegarem para poder executar e a gente acabar de finalizar. Essa é a melhor parte. Tchau. 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 Tchau.